Música 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 Eles moram. Assim na ventilação. Sim, eles moram. Sim, eles moram em casa, eles moram em domingo. Aqui nos vídeos estão disseradas para se tornar uma vez mais earsada. Esses câاتmos da presença, será que Guy MarAyabara? Ele believedia que ele havia uma merda bem máquinas�� Mary. A minha filha não se faz mesmo. Rai no Ftiner e o Presidente Andriinha Raigl. Diz a NOFtiner o Presidente. Andriinha Raigl. A ternedi a easier ver o Presidente. A ternedi a easier ver o Presidente. A M.E.R. A minha filha não se faz mesmo nem ver se dá. Adonha! Não são ganas. Está a vida aqui ali já tem que olhar a gente. E se perguntar, se torna o Samson e a Galilá, não há mais um filho de um homem que é pegue. Que eles eram com certeza que a cirurgia, tudo mais que eram? Na exceção dos anos atrás? Bate, só nos injures a sentir grande carne... Não é dificil. Nós não são mais ou menos. Nesse lugar... Nesse lugar... Nós temos que viver dentro desse corpo, Nós temos que viver dentro do corpo. Nós temos que viver dentro do corpo, mas não queremos ver dentro do corpo. Nós temos que viver dentro do corpo. ... ... ... ... nao Zaide e peita que asa deia na outra não morroka nae Zaide e pata que**** e peita que se tembom volle gente de batov como? Atau Daha Vole gente de Attov na mil atau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.